Olá pessoal, nesse vídeo vamos aprender como colocar nosso conteúdo lá para que o aluno possa fazer a sua leitura, série de livros, artigos, textos mais diversos, vídeos, apresentações, animações, etc. Então para isso nós utilizamos os recursos disponíveis no Moodle. Logando em uma disciplina, nós já aprendemos como editar um tópico ou uma sessão. Aí dentro do tópico você vai ter a possibilidade de você adicionar um recurso dentro dele. Para isso você precisa clicar no botão ativar a edição. Com a edição ativada você vai escolher o tópico que você está trabalhando e vai clicar em adicionar uma atividade ou recurso. Nós estamos falando de colocar conteúdo dentro do Moodle, então nós estamos falando dos recursos. Arquivo, livro, página, pasta, rótulo e endereço de internet, link, são os principais existentes. Toda vez que você clica num recurso ele vai aparecer um breve descritivo. Aí você faz uma análise se é aquele recurso que você vai querer utilizar ou não. Vou começar mostrando para vocês a página. A página é um recurso bastante interessante para colocação de conteúdo, onde o aluno vai clicar depois no resultado final dessa página e vai abrir um outro local em que você vai estar expondo todo o conteúdo. Dessa forma você acaba não poluindo a página principal do Moodle com a apresentação do seu curso e não deixa ela muito densa já à primeira vista. Toda vez que você utiliza um recurso, abre uma tela que nós chamamos de tela de metadados. E eu vou abordar aqui os principais metadados que deverão ser preenchidos. Alguns eu não vou abordar, mas eles não trarão uma diferença considerável e vão impedir de você utilizar esse recurso. E aí com calma você vai explorando os demais elementos aqui existentes. Toda página vai precisar de um nome. Se for criar, aqui vamos colocar hipoteticamente como introdução aos ambientes virtuais de aprendizagem. Por exemplo, aqui na descrição você pode colocar um texto curto e pedir para exibir lá na página principal do curso. Eu não gosto muito desse recurso, mas ele pode ser utilizado sem problema nenhum. Mas não é aqui que você vai digitar o conteúdo da sua página. Onde é que você vai colocar o conteúdo aqui? Onde ele está dizendo que é o conteúdo. Veja que o editor é muito parecido, mas é aqui que você vai colocar. Então aqui você vai colocar os elementos textuais dos mais diversos links para outras áreas da web. Você vai poder colocar tabelas, figuras, incorporar vídeos, colocar arquivos, enfim. Você tem uma infinidade de possibilidades dentro aqui da página. E aqui é o céu limite. Depois eu mostro uma página pronta para que vocês tenham uma ideia de como é que fica. Mas aqui é um editor normal. Você pode trabalhar aqui, vai salvando, vai vendo como é que vai ficando a aparência e tudo mais. Em relação à aparência, se você deixar o que o Moodle está ali indicando aqui, está de bom tamanho. E aqui, digamos assim, é bem fácil de deduzir o que ele está querendo nos mostrar aqui. Mostrar o nome da página. Se você colocar aqui, não, o nome da página não vai aparecer lá na página principal. Exibir a descrição da página. Se você colocar um texto aqui, ele vai exibir a descrição. Se não, não. Mostrar a data da última alteração. Veja se isso é uma informação importante ou não para você. Você vai deixar marcado ou não vai deixar marcado. Perfeito? De elementos principais de uma página, eu diria para vocês que se resume a isso. É você trabalhar com o teu conteúdo aqui. Vou salvar e eu vou voltar para o meu curso. Veja, que foi criado aqui, o ícone de página. O aluno vai entrar aqui e ele vai navegar pelo conteúdo. Claro que aqui eu não escrevi nada, ele fica difícil às vezes até de entender. Mas agora vamos para o que eu já fiz a edição aqui de uma página com mais coisas. Olha só, o aluno vai entrar aqui. E o que que eu... Olha só, o texto ali dentro. Ambientes virtuais amizades são ambientes que auxiliam na montagem. Eu incorporei um vídeo aqui do YouTube. Aí eu coloquei um link para clicar, para fazer a leitura de um livro em PDF sobre ambientes virtuais de aprendizagem. Veja que eu não coloquei todo esse conteúdo na minha página principal do meu curso. O aluno, ele precisa clicar aqui para ele ter acesso a este conteúdo. Então, como que o aluno vai chegar e vai visualizar? Vamos mudar o perfil aqui para estudante. Ele vai ver aqui o tópico 2. No tópico 2, ele vai clicar aqui conhecendo os ambientes virtuais de aprendizagem. Vai navegar, vai voltar e vai olhar para os outros recursos, então, disponíveis. Então, esse é bem fácil, construindo uma página dentro da minha disciplina. Então, esse é bem fácil, construindo uma página dentro da minha disciplina.